Deus seja louvado para sempre e eternamente Na postagem de hoje eu quero falar sobre a escalada da violência no mundo Um forte sinal da vinda de Cristo Quero agradecer a todos quantos estão generosamente Interessadamente acompanhando as minhas postagens Principalmente essas últimas Que tem uma conotação escatológica devido aos acontecimentos que estão sucedendo no Oriente Médio Mais precisamente a guerra contra Israel E eu volto a este tema na certeza de que será importante a meditação que farei Quero avisar de antemão que eu não tenho nenhum propósito sensacionalista Quando eu tiver que mencionar alguns dados estatísticos É apenas um cumprimento do dever Mas não tenho desejo nenhum nem de assombrar as pessoas Nem de deixá-las indiferentes Sigamos Meus amados irmãos em Cristo Meus nobres amigos O sermão profético ministrado pelo Senhor Jesus Cristo Ele aparece nos seguintes textos bíblicos Mateus 24 Marcos 13 E Lucas 21 Este é o sermão mais comprometido com a escatologia que nós temos nas escrituras sagradas E eu quero destacar o versículo 37 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus Onde Jesus usa a expressão Dias de Noé Ele está dizendo que a sua vinda, a volta dele a este mundo será como nos dias de Noé A expressão dias de Noé aparece quatro vezes na Bíblia Vou mencioná-los rapidamente Primeira vez Gênesis 9, 29 diz assim E foram todos os dias de Noé, 950 anos, e morreu Mateus 24 e 37 E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem Lucas 17 e 26 E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do filho do homem Primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 20 Os quais noutro tempo foram rebeldes Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé Enquanto se preparava a arca Na qual poucas, isto é, oito almas Se salvaram Pela água Dias de Noé Os dias de Noé, segundo nós encontramos Principalmente em Gênesis capítulo 6 Foram dias de corrupção desenfreada Foram dias de afastamento de Deus por completo Foram dias de uma vida social Que prevaleceu Sobre a espiritual Sem fundamentos éticos ou morais E tudo isto Atentou contra Deus Contra a sua santidade Contra a sua Soberania Contra a sua justiça, etc Mas há um destaque em Gênesis capítulo 6 Quando fala da situação Nos dias de Noé Diz assim Capítulo 6, verso 11 de Gênesis A terra, porém Estava corrompida diante da face de Deus E encheu-se a terra de violência E encheu-se a terra de violência Se nós vamos para o versículo 13 do mesmo capítulo Capítulo 6 de Gênesis Está escrito Então disse Deus a Noé O fim de toda a carne é vindo perante a minha face Porque a terra está cheia de violência E eis que os desfarei com a terra A violência, amados, é produzida e administrada por Satanás Por exemplo, Marcos 9, 26 Fala da história de um moço endemoninhado Olha o que diz a Bíblia E ele, clamando e agitando-o com violência Saiu e ficou menino como morto De tal maneira que muitos diziam que estava morto Satanás, através de um demônio Se apoderando de uma vida E ouve por bem Dar àquele moço condições de tornar-se extremamente violento A palavra violência aparece em cerca de 65 versículos da Bíblia A manifestação da violência, porém Ocorre ao longo de toda a história humana A multiplicação da violência será um dos grandes sinais da volta de Cristo Uma escalada desenfreada e sem ser possível contê-la Mateus 24 e 37 é o nosso texto-chave O Índice Global da Paz aponta conflitos no Oriente Médio Como os maiores responsáveis pelo agravamento da situação global E menciona os países mais comprometidos com a violência Síria, Sudão do Sul, Iraque, Afeganistão e Somália Países violentíssimos O mesmo índice informa que a violência aumentou em todo o mundo Atingindo o pior nível nos últimos 30 anos O índice Que mede 23 indicadores Por exemplo, incidência de crimes violentos Níveis de militarização Importação de armamentos, etc Indica que os conflitos no Oriente Médio São os maiores responsáveis pelo aumento da violência global Vamos a um fato específico Em 2013, a violência resultou na morte de cerca de 1.280.000 pessoas Contra 1.130.000 pessoas em 1990 Das mortes em 2013, cerca de 842.000 foram atribuídas a autodestruição Suicídio 405.000 para a violência interpessoal E 31.000 para a violência coletiva O custo econômico da violência Somente no ano, por exemplo, de 2015 Foi de 13.6 trilhões de dólares Os países mais violentos Repito, tem sido a Síria Segredo do Sudão do Sul Iraque, Afeganistão, Somália Em 2013 Dez anos atrás, portanto Assalto por arma de fogo foi a principal causa da morte Devido à violência interpessoal Com 180.000 dessas mortes estimadas Teriam ocorrido No mesmo ano, assalto por objeto afiado Resultou em aproximadamente 114.000 mortes E 110.000 mortes restantes de violência pessoal Sendo atribuídas a outras causas Em todo o mundo Cerca de 250.000 homicídios ocorrem entre jovens de 10 a 29 anos a cada ano O que representa 41% do número total de homicídios a nível mundial A Organização Mundial de Saúde é quem oferece este relatório Para cada jovem morto Acrescente-se 20 a 40 pessoas são feridas Precisando de tratamento hospitalar Infelizmente, o terrorismo tem assumido proporções gigantescas na sociedade humana E hoje é a parte mais visível, mais destacada da violência E, por exemplo, fala-se em terrorismo de esquerda Terrorismo de direita Terrorismo de Estado Terrorismo doméstico Terrorismo nuclear Terrorismo islâmico Etc, etc Nos dias de Noé O povo foi avisado do dilúvio Mas não deu atenção Existem duas razões principais para as pessoas não terem dado crédito à mensagem de Noé A indiferença e a incredulidade Assim tem sido desde o princípio e assim será até o fim dos tempos A indiferença tem levado as pessoas a não darem atenção à palavra de Deus Toda pessoa indiferente joga fora as oportunidades que aparecem E os interesses que estão em jogo nessas guerras, nesses conflitos, nesses terríveis atos De, não apenas de terrorismo, como de violência em geral Significa que a humanidade tem perdido o seu controle Exatamente Não tem mais geração Porque não segue a Jesus Cristo que disse O seu caminho A verdade E a vida Jesus disse Quem não crer nunca verá a vida Mas também disse Quem crer no fim de Deus não vai perecer Mas terá a vida eterna Os dias de Noé foram dias de grande decadência moral E por trás da violência também existe uma decadência moral E entram fatores políticos, mas sobretudo de ordem moral Os dias de Noé foram dias de violência brutal Os dias de Noé foram dias de esquecimento de Deus Por causa disso, os dias de Noé foram dias de destruição Servo de Deus Serva de Deus Eu não preciso falar muito mais Eu não preciso trazer outras estatísticas, algumas das quais são aterradoras Eu só preciso lembrar A igreja do Senhor não pode deixar a arca A arca é Cristo Cristo é o nosso instrumento de salvação Cristo é o nosso salvador pessoal, único O seu sacrifício garante a nossa redenção e a nossa vitória completa Deus nos ajude Mantenhamos-nos orando por Israel Mantenhamos-nos orando por Jerusalém Mantenhamos-nos orando pelas vidas que estão sofrendo ao redor do mundo Mas vigiemos Vigiemos e vigiemos Jesus disse Como foi nos dias de Noé Assim será a vinda do Filho do Homem Deus a todos abençoe No precioso nome do Senhor Jesus E aproveita a oportunidade para lhe sugerir Inscreva-se Na Biblioteca Digital Pastor Gesel Gomes Muito fácil Somente acesse pbsgeselgomes.com Deus abençoe a todos E até o nosso próximo contato Amanhã Em nome de Jesus Amém 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 Amém